Chegou a hora, solta o som Fala galera, beleza? Bariano aqui com mais um vídeo E nesse vídeo aqui eu quero estar testando junto com vocês A nova loja do desejo que acabou de liberar aqui pra gente no Free Fire, né? Então vou estar mostrando pra vocês aí como que funciona o evento Se vale a pena, se não vale a pena Quantos diamantes são necessários pra estar pegando todos os itens, né? Então se você gosta desse tipo de conteúdo Quer ficar perante todas as novidades, dicas de Free Fire E for novo por aqui, já se inscreve no canal São vídeos todos os dias, você não vai se arrepender Também deixa um like, ajuda demais o canal a crescer E sem mais delongas, bora pro vídeo! E bom galera, então tá aqui a nova loja do desejo Que acabou de liberar aqui pra gente no Free Fire, né? Então ela vai de hoje, dia 6 de outubro até o dia 12 de outubro Então você tem alguns dias aí pra estar completando, né? Essa loja aí, comprando os itens que você deseja Então vou estar mostrando agora pra vocês como que funciona, né? Então basicamente, né? Você tem que escolher aqui o grande prêmio E o prêmio secundário, né? Então tá aqui a lista de prêmios, você tem que escolher Então como prêmio principal aqui Eu vou estar escolhendo, né? Tem várias skins aqui, tem 6 skins, né? Então um dos pacotes aqui é esse pacote Raposa Mágica, né? E também tem esse Médico da Peste Então eu vou estar preferindo pegar o Médico da Peste Como grande prêmio, né? Então vou estar selecionando essa skin aqui Eu gostei mais dessa aqui, achei mais legal, mais da hora essa daqui E como prêmio secundário, né? Tem o emote aí do Cachorro Dançando Também tem algumas outras skins aí Tem skins de arma, né? Mas o item que todo mundo tá querendo aí É o Cachorro Dançando Funk, né? Então vamos estar escolhendo aqui Que eu também quero esse item Então prêmio primário aí, né? Médico da Peste E o prêmio secundário O Cachorro Dançando Funk Então vamos confirmar aqui, né? Confirma Então agora a gente veio pra essa espécie de roleta aqui, né? Então agora você tem que estar gastando diamantes aqui Pra estar pegando os itens, né? Então basicamente aí você vai precisar em torno de 1800 diamantes Pra estar zerando esse evento, né? Pra estar pegando todos os itens Então se você quer estar pegando todos os itens aí Já prepara o bolso Que você vai ter que ter pelo menos 1800 diamantes, né? Pra zerar esse evento Então vamos dar um giro aqui de 9 diamantes Vamos ver se a gente tem sorte, né? É um evento que é difícil, né? Já vou dizer de antemão aqui pra vocês Ele é difícil de você ganhar de primeira aí Com 9 diamantes você ganhar o prêmio principal, né? É bem difícil Mas fica aí a tentativa, né? Vamos tentar aqui Vamos ver se a gente tem sorte Vamos ver, né? Vamos girar aqui Eu acredito que se você gosta muito da skin Que você escolheu de principal aí, né? Então se você gosta muito da skin Se você tá muito afim mesmo da skin Acredito que vale a pena, né? Tá pegando aí, gastando 1800 diamantes, né? Se você gosta muito Agora se você não gosta muito Não faz muita questão E também o emote do cachorro Se você não faz tanta questão assim Talvez não valha a pena, né? Então isso é uma questão que é muito relativa, né? Depende de cada um de vocês É a critério de vocês, né? Decidir se vale a pena ou não Mas na minha opinião aí Vale a pena dar alguns giros, né? 1800 diamantes eu acho muito caro Mas alguns giros aí vale a pena Vamos testar a sorte aqui Vamos ver Vai que a gente ganha de primeira, né? Então vamos girar aqui sem enrolação Confirma, né? 9 diamantes o primeiro giro Vamos ver Vamos ver se a gente tem sorte Provavelmente vai vir uma caixa, né? Então tá aí Caixa de loot O segundo giro 49 diamantes Então vai vir outra caixa, né? Ou então essa máscara Tenho quase certeza, né? Vamos girar aqui 49 diamantes Vamos ver Podia dar sorte, né? E vir um item legal aí, né? Mas Aí Caixa é dom pisante, né? Agora o terceiro giro Já fica por 150 diamantes, né? Então Já aumentou bastante aí Então como eu falei Você precisa de 1800 diamantes Pra tá zerando esse evento aqui Eu vou tá girando Mais uma vez aqui 150 diamantes Vamos ver Vamos ver se a gente tem sorte aí De tá pegando o emote Ou então a skin principal Aí 8 caixas do Luqueta, né? Era de praxe, né? Pegar as caixas primeiro Então Se você der mais um giro aqui De 349 diamantes Você vai tá pegando a máscara Depois Você vai girar aí Acho que é 599 diamantes Você vai tá pegando O emote, né? E por último Você vai tá pegando A skin principal aí Que você escolheu, né? Então o evento funciona Basicamente assim Você precisa de 1800 diamantes Pra tá zerando ele, né? Pra pegar todos os itens Que você quer Desse evento aqui Então 1800 diamantes Fica a critério de vocês, né? Se vale a pena ou não Então Deixa aí nos comentários Se vocês gostaram desse evento Se vocês vão tá Pegando tudo desse evento Se vocês tem diamantes, né? Pra tá pegando Tudo desse evento, né? Então Deixa aí nos comentários A opinião de vocês Sobre esse evento Aqui no Free Fire, né? E Bom, galera O vídeo foi esse então, né? Um vídeo rápido Só pra tá mostrando pra vocês aqui A nova loja do desejo Que acabou de liberar Aqui pra gente no Free Fire, né? Então espero ter Ajudado vocês aí Ter tirado alguma dúvida Que vocês podiam ter aí Sobre esse evento, né? Então Espero ter ajudado aí Valeu a todo mundo que assistiu E até a próxima Falou! Chegou a hora Solta o som Chegou a hora